Em Evidência com Emílio Paganin O programa Evidência a partir de agora vai exibir para vocês uma série de entrevistas do velório do apresentador Gugu Liberato. São diversas entrevistas que ainda não foram postadas, exclusivas. O programa Evidência agora, como em novembro de 2020 vai fazer um ano, é nossa homenagem ao apresentador Gugu Liberato. Só uma fala sua, Helene Michele no programa Evidência, fala pra gente um pouquinho do carinho pelo Gugu e também dessa perda, né? Sim, é uma perda que dói, machuca a todos, mas hoje a gente precisa dar força mesmo para os familiares que estão aqui, que estavam com ele diariamente. Eu pude conviver um pouco com eles também na vida pessoal, mas o que eu digo sempre é que agora a gente tem que ficar com a lembrança do sorriso, do olhar e da pessoa generosa que ele era. Infelizmente essas fatalidades acontecem e a gente está no controle de Deus, não o nosso, então a gente veio só trazer o carinho mesmo para a família toda. Viver com uma vida passageira, né? Como a gente tem que aproveitar. Obrigado, um sucesso.